A babá macabra, bizarra, chegou na casa de Xinglau. Xinglau contratou uma babá horrorosa pro sobrinho dele. Vamos continuar aqui com essa saga das babás no canal do Xinglau. Vamos ver o que ela fez com o sobrinho do Xinglau. Bora lá, se inscreva nesse canal, deixa seu like pra ter vídeos todos os dias aqui. Vem gente, vamos? Contratei a babá mais bizarra do mundo. Percebemos que muitas mães estavam reclamando de uma certa babá. Gostaria de ajuda. Minha filha não para de chorar depois que a babá veio aqui. Sempre que falo que vou chamar uma babá, ela entra em... Esse aqui é o começo do vídeo, do outro vídeo que eu postei, gente. Pra vocês entenderem, corre lá e assiste a babá macabra. Choro sem parar. Então eu decidi comprar ela com meus amigos. Ó, eu botei um bom dia, vi seus serviços de babá e gostaria de contratar. Ela só respondeu com fico feliz que tenha me procurado. Eu estou disponível nesses próximos dias. Perfeito, só pra confirmar, é a babalarissa mesmo, né? Ela mandou um sim só. Show. Quais os valores pra ficar uma tarde com o meu sobrinho? Ele tem cinco anos. Ela falou que é 150 reais. Esse preço é barato ou caro? Tá bom. Tá barato, é, tá bom. Muito barato. Tá até... Você não tinha que receber nada, minha filha. É. E finalmente, hoje ela chega. Será que ela é tão ruim assim? Olha a cara da meliante. No vídeo de hoje, a gente contratou a pior babá do mundo. E temos que provar em 24 horas que ela é... Eu não sei se ela é a pior, porque existe muitos piores por aí. Só que essa é uma cobra surucucu ruim do caramba. Realmente do mal. Galera, se você tá acompanhando aqui o canal, sabe que a Liga Mistério, que é a gente, está com um novo caso. A pior... Outro, né, Xinguilau? Já não bastava os palhaços e os stalkers. Agora as babás macabras. Babá do mundo. A gente descobriu que tem uma mulher que ela se passa por babá, mas faz coisas muito estranhas. E hoje vamos testar ela. Ah, que bonitinha. Exatamente. Eu contratei ela e, galera, daqui a pouco ela vai chegar. O meu sobrinho vai fingir ser o meu filho e eu vou ficar infiltrado aqui na casa pra ver tudo de mal que ela pode fazer. Será que ela é tão má como todo mundo diz? Olha... Não, ela é boazinha, maravilhosa. Pelo menos no site tava falando que a nota dela é alta. Agora a gente vai descobrir. Ô, galera, então todo mundo se esconde. Eu vou atender ela quando ela chegar. E agora, Miguel, você que é meu sobrinho vai fingir ser o meu filho. Pode deixar, papai. Galera... Virou um ator, gente. Pronto. Eu e o Sandega vamos ficar escondidos aqui dentro do carro. Você botou as câmeras já aí no notebook? Já tá tudo conectado aqui. Agora só a gente observar e ver se essa babá realmente é macabra. Tá, é isso aí. O Xinglau vai entrar. Como é ruim várias pessoas entrarem lá, é melhor só uma. A gente vai ver tudo que ele vai estar filmando por aqui. E vamos ficar de olho em qualquer coisa. A gente chama a polícia. Maravilha, Miguel! Beleza! Mano, eu tô muito preocupado porque esse é um vídeo onde, pela primeira vez, não sou eu que tô correndo tanto perigo, e sim o Miguel. Eu confio em você. O Sandega deixou o capacete dele com você pra você se cuidar. Meu Deus do céu. A babá vai chegar daqui a pouco. Esses vídeos aqui são muito tensos de serem gravados porque eles são 100% reais. E... Cara, lembra que eu vou estar escondido aqui dentro de casa. Qualquer coisa, me procura. Eu não vou deixar nada acontecer com você. A gente tem que lembrar que ela é conhecida por ser a pior babá do mundo. Meu Deus do céu, tá demorando muito. Pois é, Miguel. Eu também acho. Principalmente... Ô, boquinha! Bem na hora. Eu acho que... Sim, essa campainha com certeza foi ela. Miguel, calma, calma, calma. Eu vou na frente. Você é meu filho, lembra? Realmente, eu... Chegou, gente. Agora vocês vão conhecer a Surucucu. Eu tô vendo alguém ali, tô vendo os pés. Tá parecendo bem normal. Mas a gente tem que ficar atento. Uma cobrinha, essa babá. Ela dá o bote assim, ó. Sem você perceber. Um, dois, três e... Babá? Oi, tudo bem? Eu sou a Larissa. Tudo bem? Então, eu vim cuidar do Miguel hoje. Peraí. Você é a babá Larissa? Isso, sou eu mesma. Larissa. Pode entrar. O meu filho, ele tá com... Tá muito ansioso, tá? Oi, prazer. Sou a Larissa, tudo bem? Hoje eu vou cuidar de você, tá? Ok, pode. Pode entrar. Fiquem à vontade. Eu vou sair e você... Pode cuidar dele, tá? Tá bom. Ele vai ficar em boas mãos comigo, tá bom? Tá. Vai ficar assim. Vai ficar em boas mãos, sim. Ô, galera. Eu achei ela bem normal, pra ser sincero. Mas é lógico que eu tenho que entrar na minha casa de novo. Eu não vou deixar ali sozinho com alguém que pode ser maluca. Eu só preciso ver quando eu vou conseguir entrar aqui de novo, porque... Oi, Marilão. Tudo bem? Oi, Larissa. As câmeras da sua casa pegam ou não? As câmeras da minha casa? É... Mas eu fico tranquila assim mesmo com ele, tá bom? Tá. Qualquer... Qualquer coisa me liga, Miguel. Dá tchau pra ele, fala. Tchau. Vamos se divertir bastante, né? Vamos? Então tá bom, então. Tá. Tchau. Tchau, Larissa. Isso... Isso foi muito bizarro. Mas tá bom. Eu vou entrar na casa agora. O quê? Peraí. Por que ela perguntou se as câmeras estão filmando? Isso foi muito esquisito. Galera. Foi mesmo? Por que será, né? Eu tô com muito medo. Eu tô escondido. Dentro da minha própria casa. A babá até agora pareceu normal. Mas eu tenho que ficar de olho nela. Vamos tentar pegar o máximo de provas pra provar que ela é do mal. Cadê? Peraí, eles estão falando. Então... Pelo que eu estou vendo, ele já foi, né? Então... Quem manda aqui agora? Sou eu. Quem que manda aqui? Você. Então tá. Eu não gosto de bagunça, tá? Eu não gosto de bebê. Não gosto de papar vermelha de nada. Nada. Tá? Então tá bom. Quem manda aqui? Você. Obrigado. Fico muito feliz com isso. Que porcaria. Pois é. É a babá aí, ó. Que você contratou. Que porcaria que é essa? Por que ela tá falando isso? Então. Tem uma pescadeira bem legal pra você não fazer bagunça hoje. Você vai descobrir já já. Não, não é possível. Ela pegou uma silver tape. Cara, ela tá levando o miguel pra algum lugar. Não, não, não. Isso não tá rolando. Ela, eu acho que é só uma brincadeira. Não é possível. Ai, ai. Ah lá, uma brincadeira. É, tá brincando com o menino? Xinglau. Xinglau. Chama a polícia. Certeza que você não vai me incomodar. Não vai fazer bagunça. Então o que eu vou fazer? Eu vou curtir essa casa. Vou comer alguma coisa. Ai, que vontade de pegar essa menina. Vou dar ela pros cabelos e jogar ela lá no Pantanal. Lá no Rio pro Jacaré comer ela. Lá no Pantanal. Pantanal, conhece Pantanal? Não? Procura aí, pesquisa aí no Google. Pantanal, Mato Grosso do Sul. Vocês vão ver. Enquanto você vai ficar aí quietinho, sem gritar e sem fazer bagunça. Não, não. Não é possível. Aquela silver tape, ela tá usando pra colar o miguel. Galera, salvem essas gravações. Essa é a prova que essa babá não é tão boa quanto parece. Você viu só? Porque a mãe de vocês tem que assistir isso aqui, ó. Pra saber que tem que tomar cuidado com as babás que vão contratar pra cuidar de vocês. Vou tentar filmar aqui. O Miguel sabe que eu tô escondido. Olha só o que ela... Pelo amor de Deus, o que é isso? Ela não pode... Que bizarro! Deixa eu ver. Eu tô com muita dó dele. Eu não sei se eu vou lá, galera. Ô, Jumbra, será que eu vou lá salvar ele? O quê? Você tá vendo isso? Ela é maluca. O que ela tá fazendo com o Miguelzinho? Ela tá prendendo ele na parede, cara. Que doideira. Pode gritar, pode berrar, pode fazer tudo. Ninguém vai te escutar. Ninguém vai te escutar. Você tá sozinho. Não, 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 não. Cara, eu não acredito. A babá... Novada existe, cara. Não posso acreditar. Eu não sei se eu vou... Tem que ir lá. Por que você não foi ainda? Se é eu, meu filho. Traz dela agora. Não, eu preciso de mais provas. Eu preciso de mais provas. Mais provas que isso, Xinglau? Não foi aí. Eu vou dar sua mão. Eu vou dar sua mão. Eu vou dar sua mão. Tem alguma coisa que eu gosto. Ela tá indo no meu estúdio. Ô, ô, ô. Ela quase me viu. O que ela tá indo fazer no meu estúdio? Eu vou tentar falar com o Miguel. Tá? Ela entrou. Miguel, a barra tá limpa? Pelo amor de Deus, cara. O que é daqui? Ela... É. Miguel, pelo amor de Deus, cara. O que é que tá rolando aqui? Ela me prendeu. Eu vi que ela te prendeu. Ela realmente é malvada. Ela é maluca. Tá, Miguel. Eu vou tentar te soltar daí. Enquanto... Enquanto ela não vem. Pelo amor de Deus, galera. O que é isso, cara? Eu não acredito. Todos aqueles relatos eram reais. Ô, Liga Mistério. Isso aqui realmente é estranho. Um absurdo, minha gente. É um absurdo. A gente tem que dar um jeito de acabar com essa babá. Meu Deus do céu, ela é muito maluca. Essa nega, você tá vendo isso? Que doideira. Ela tá no meu estúdio. Eu preciso saber o que ela tá fazendo. Como eu conheço toda a minha casa, vai ser muito fácil. Como ela tá ali. E eu vou entrar por essa janela. Eu só tenho que... Eu só tenho que fazer pouco barulho. Pois é. Oi, mas... Eu não sou muito bom nisso. Legal, eu tô aqui dentro. Ela deve estar mais ou menos ali. A porta tá aberta. Eu tô me sentindo o smile nesse vídeo. Mas isso é necessário. O que? Olha aí a jararaca. Ela tá com uma sacola. Nossa, abrinha. Que estúdio bacana, hein? Deve ter muita coisa valiosa. Não. Peraí. Ela tá pegando os bonecos. Ela falou que o Sandegg é muito lindo. Isso daí eu concordo. Realmente, a boneca é isso. Ela falou assim. Ela falou, acabou de falar. Você não escutou, não? Ai, não interessa. O que interessa é que ela tá roubando os bonecos? Meu Deus do céu, galera. Esse vídeo tá uma loucura. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E se você quiser comprar um boneco que nem ela, tem na sua loja mais próxima aí, beleza? Olha só. Queria uma pena colocar esses bonequinhos pra vender. Olha aí. Não, 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 não. Ela tá roubando os bonecos do canal. Que lindo boneco do Sandegg. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Não. Que placa mais linda. Ela não vai roubar minha placa no YouTube. Então corre lá e não deixa. Vai logo. Ah, eu acho que eu tive uma ideia. Ah, não. Não, vai muito alto. Ele vai ser bem valioso. É o vaso da Fernanda. A Fernanda ama esse vaso. Ele é caro. Eu dei pra ela. E se ele cair? Como assim cair? Miguel! Miguel! Eu não acredito que você quebrou o... O quê? Ela quebrou o vaso? Esse daí não é o vaso que a Fernanda deu pro Xinglau de presente? É, e... E ela tá querendo culpar o Miguelzinho? Ela é uma monstra. Meu Deus do céu, cara. Esse vídeo tá ficando pior do que eu pensava. Ai, eu vou ter que ligar pro Xinglau. Gente, isso é muito sério. Xinglau? Ela tá culpando o Miguel. Ela quebrou o vaso da Fernanda. Ele tá culpando o Miguel. Essa literalmente é pior. Meu celular. Eu vou ligar pra você. O celular tá tocando. Tá fazendo barulho. Meu Deus do céu, o Xinglau tá em perigo. Ela pode ver ele. O celular dele começou a tocar. Alô? Oi, Xinglau. Tudo bem? Alô? O Miguel acabou de quebrar um vaso que parece ser muito valioso. Ah, o Miguel fez isso? Nossa, eu não acredito. Que malvado. Pode deixar ele de castigo. Foi mal, Miguel. Eu tenho que parecer seu pai. Eu não acredito. Que raiva. Tchau. Eu tô com raiva é dela. Eu fiz que fui ela que quebrou e roubou um monte de coisa ainda por cima. Tá, eu tenho que continuar de olho. Finalmente me soltei. O que que eu sei que... Pois é, mas agora você vai ter que ficar de castigo. Olha só o que você fez com o vaso. Não fui eu. Nossa, eu pego essa mulher. É mais... O Xinglau chama a Fernanda. Chama a Fernanda é a mãe desse menininho. Essa mulher tá ferrada. Foi você sim. Claro que foi você. Olha só, você quebrou tudinho. Tudinho. Olha só. Não, não é possível. Que malvada. Não é possível. Agora, você vai lá pro cantinho do escuro, tá bom? Ai, que zururucucu. Pegou ele. Gente, ela pegou ele pela orelha. Eu não tô acreditando em umas coisas dessas. Ah, que cobra. O cantinho do escuro? Ela tá levando... Ela pegou ele pela orelha. Que papote é essa? Não. Não, eu preciso ver o que é que vai acontecer. Eu tô ficando preocupado com o Miguel. Jumbra, Sandega. Eu tenho que fazer alguma... Tá bacano. Por favor, né? Coisa. Meu Deus, calma, 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 Xinglau. A gente precisa de mais prova. Não dá só pra ir na polícia com isso. É, aguenta mais um pouco. Qualquer coisa, a gente entra aí e segura ela. Não sei. Relaxa, vai dar tudo certo. Sou correta, mais um pouquinho de prova. Ok, galera. Eu acho que eu consegui dar a volta na casa. Meu Deus. Agora você vai ficar aqui quietinho. Ela tá prendendo ele no quarto escuro. Quietinho. Sim, você está de castigo porque você quebrou o vidro. Quebrou sim. Ela tá prendendo ele no quarto escuro, mano. Isso não é possível. Que dó dele. Ela tranquila lá dentro. A sorte que a casa é cheia de câmeras de segurança. Deixa eu ver o que ele tá fazendo lá. Não, eu tenho medo de escuro. Me tira daqui. Mano, não é possível. Ele tem medo de escuro. Eu tô com dó dele. Eu não tô acreditando nisso, gente. Mas o problema é que se eu tirar o Miguel dali agora, o plano vai por água abaixo. E a gente não vai conseguir ter filmagem o suficiente dessa babá sendo malvada. Miguel, aguenta só um pouco. Porque senão ela vai fazer isso com mais crianças. O Miguel tá sendo um herói agora. Todo mundo comenta aqui embaixo que ele é muito corajoso, tá? Pra ele ficar mais feliz. Agora ele vai se ver com o bicho papé. Mentira! Que mulher do mal! Que mulher do capiroto! Tadinha! Não, eu não tô acreditando nisso. Quem não tá acreditando é eu e você não quer ir lá. Não sai daí com essa câmera. Liga mistério, ela literalmente tá fingindo ser um bicho papão e assombrando ele. Que raiva dela, cara. Não, 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 mano. Eu tô quase indo lá. Eu tô me segurando. Vai lá logo, menino. Ai, ai. Esse menino é muito medroso. Meu Deus. Ela tá rindo e ela literalmente tem um momento que quase olhou pra mim. Eu achei que eu ia ser pego agora. Meu Deus, eu tô com muito medo de ser pego. Eu não sei o que ela vai fazer comigo se você saber que eu tô aqui dentro. Xinglau, vocês estão em três, por favor. Galera, se passaram mais ou menos umas quatro horas desde que ela prendeu o Miguel. Ali dentro. Mas tá tranquilo, ele já foi solto. Ele acabou de ser solto e eles entraram aqui. Em teoria, é pra mim chegar em casa só de noite. Mas eu não vou me aguentar. Logo, logo eu vou ligar pra ela e vou dizer que já tô... Não tô acreditando. Tô chegando. Eu só quero ver o que ela tá aprontando com o Miguel agora. Ok? Aqui é onde a gente guarda as roupas velhas e o cachorro fica. É um ótimo lugar pra mim me esconder. Ai, Miguel. Eu fiquei com tanta pena de você que você ficou trancado lá que eu preparei uma refeição muito boa pra gente, tá? Ela fez um... Ela fez um bolo pra ele. Ela não é tão mala. Ela fez um bolo pra ele e ela... O gengibre é seu. E o bolo é meu. Nossa senhora. Ela deu um gengibre. O seu é o gengibre. O meu é o bolo. Nossa senhora. Deve estar muito bom. Ela comprou um bolo e ele tá molhando de fome e ela vai comer... Que mulherzinha do mal. Meu bolo sozinha. E deu um gengibre pra ele. Bolo. Me dá. Coitado, mano. Ele tá com muita fome. Eu não quero. Me dá bolo. Não, 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 não. Que bolo maravilhoso. Me dá esse bolo. Ele tá querendo muito o bolo, galera. Eu tô ficando com dó dele. Não, isso não pode ficar assim. Chega. Eu não vou te dar bolo. Gente, como que pode? Existe gente do mal assim. Como pode? Chega. Fica quietinho aí. E é isso. Se não, eu vou botar você no quartinho de novo. Ok? Então tá bom. Dá bolo pra ele, sua bruxa do mal. Nossa, tá muito bom. Ó. Não, 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 não. Isso não vai... Isso não vai ficar desse jeito. Eu vou fingir agora que eu tô voltando pra casa. Por favor. Galera, galera. Eu não aguento mais. Calma aí, calma aí. Eu vou lá e eu vou acabar com isso tudo. Eu vou falar que eu cheguei e quero ver o que ela vai fazer. Aguentem firme. Já, já eu vou chamar vocês pra gente prender ela. Tá, tá bom. E ela tá sendo muito malvada. Vocês estão vendo aí. Não tem como. Ela é maluca, cara. Tá, eu vou tomar cuidado sim. Galera, isso não dá... Eu tô maluca nisso? Pra ficar desse jeito. Ninguém trata o Miguel assim. E ela tá fazendo isso com diversas crianças. Como eu tenho um canal que, geralmente, o meu público é mais jovem. Isso tá me fazendo mal. Eu não aguento ver esse tipo de coisa. Meu Deus, isso é a campainha? Miguel, você ligou pro xing-lau? Não. Eu vou te colocar no quartinho do escuro novamente. Ah, fica quieta. Calma a boca, mulher feia, bruxa. Que demora. O que será que tá acontecendo, cara? Não, não é possível. Oi, Larissa. Oi, você voltou mais cedo hoje. É, eu voltei mais cedo. Sabe o que é? Eu tô com um pressentimento estranho. Não, mas tá tudo bem aqui. Não sei. O meu pressentimento nunca falha, tá? Eu tô achando que tem alguma coisa deada com a senhorita. Não, tá tudo certo aqui. Ah, tá tudo certo? Ah, tá tudo certo. Olha que carinha de lambisgoia. Ok. Miguel, deixa eu falar um pouquinho com você. Vem cá. Vem cá. Tá tudo certo aí mesmo, Miguel? Não? Ah, agora eu não sei em quem confiar. Larissa, você tá escondendo alguma coisa? Não. A gente se divertiu bastante, né? Que foi? Ah, é? Brincamos bastante. Né? Que foi? Ah, é? E se eu te contar que eu tava vendo as câmeras? Aqui as câmeras funcionam. Eu vi tudo que a senhorita fez. Larissa, pera, aguenta. Ah, eu não quero uma palavra. Aguenta aí. Isso não vai ficar desse jeito. Jumbra! Jumbra, Sandega. É agora. Pega a corda aí, galera. Ela vai fugir, menino. Não vira as costas e pode levar seu sobrinho junto. Acabou essa patifaria aí. Jumbra, rápido, vamos, vamos. Eu vou fugir. Vamos lá. Você tem suficiente já, cara? Com certeza. Eu filmei muita coisa. Ela vai vir agora. Eu achei que ela... É, ela ali. Não. Não, não, não! Ela fugiu. Jumbra, você é muito burro. Você deixou ela fugir? Foi um momento só que eu vim pra cá. Não é possível. Ela realmente saiu correndo. Miguel, por que você não segurou ela, cara? Como que eu vou segurar ela, ela é duas vezes burrando de mim. Tá, 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 tá. Meu Deus. Eu acho que nem adianta a gente ir pro carro agora, né, galera? Não. Ela sumiu, cara. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente denuncia ou o que a gente faz? Eu não sei. Eu acho que não adianta só denunciar. Vocês sabem, essas gravações aqui muitas vezes não adiantam tanto. Eu vou ver o que dá pra gente fazer. Por enquanto, eu peço que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Essa babá bizarra tem que ser parada. Ela não pode continuar fazendo isso com as crianças. Ela foi feia, depois eu pego ela. Eu tô com muito dó do Miguel. Se inscreve no canal, galera, por ele. Tchau, tchau. Gente, como que o Xinglau pode ser tão descuidado e deixou a babá horrorosa fugir? E agora? O que vai acontecer? Não sei. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui pra mim trazer o próximo vídeo dele. Pra mim poder trazer a outra parte das babás macabras. Obrigada por estar aqui nesse vídeo. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijinhos. Tchau.